Olá, sexta-feira o Estação Cultura está começando, destacando as artes cênicas e a música. Isso aí, hoje nós vamos conversar sobre o espetáculo O Reino Infante, que estreia na capital gaúcha no sábado da semana que vem em duas apresentações. Pois é, e preparamos ainda uma agenda com alguns destaques do Festival Porto Alegre em Cena para o final de semana. E quem está aqui no estúdio para fazer o som é o Tiago Ramil. E começamos o programa de hoje falando de teatro. É que depois de percorrer escolas da rede pública de diversas cidades do Rio Grande do Sul, o espetáculo O Reino Infante estreia na capital gaúcha no sábado da semana que vem e terá duas apresentações no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. E quem está aqui para falar com a gente dessa peça é a produtora Jaque Sabater e a atriz Camila Salton. Olá, sejam muito bem-vindas ao Estação Cultura, tudo bem? Bem-vindas. Tudo bem, muito obrigada. Essa peça então traz a história dessa rainha que decreta que a infância vai ser permanente no reino dela, é isso? Exatamente. A peça começa com esse decreto da rainha, que todos os habitantes desse reino vão ter que agir como crianças. E, a partir disso, a história se desenvolve. Isso é muito ligado à origem do espetáculo. Esse espetáculo foi escrito em 2019 pela Fernanda Moreno. E ela era ministrante de uma oficina, uma oficina de teatro para adolescentes. E, nessa oficina, ela percebia muito os adolescentes, eles estavam com medos e dificuldades com as questões de obrigação e responsabilidades da vida adulta. E, com isso, ela resolveu escrever esse texto para mostrar para eles que dá para ter uma liberdade maior, que a gente tem responsabilidades, mas a gente consegue ainda brincar com a nossa criança interior. E daí, por isso, essa peça foi desenvolvida. Pois é, já que esse público costuma ser ainda desassistido em termos de produção cultural, tanto no teatro quanto em outras produções, outras manifestações artísticas. Então, é uma forma também de contemplar e abordar esses anseios, esses momentos dicotômicos, assumir responsabilidade saindo da infância, buscando já a transição para a vida adulta. Sim, e é importante salientar também que a gente está chegando nas escolas. Então, tem vários alunos que nunca tiveram esse contato com o teatro. Então, poder proporcionar a esses jovens... E é uma parceria incrível, a gente tem aprendido muito, tem sido uma troca muito bonita, porque a gente já percorreu várias escolas do Estado, e a gente já vem de uma longa caminhada, o Grupo Atrito já participou de vários festivais, a gente já tem quatro espetáculos, esse é o nosso quinto espetáculo. Então, a gente está muito feliz. E os nossos artistas se prepararam muito para isso. Eles tiveram oficinas de palhaçaria, oficina de música, porque os atores cantam e tocam em cena. Então, é um trabalho muito rico, muito gratificante também. E essa montagem surgiu também de uma oficina, não é? Como foi esse processo? Como eu disse, esse processo foi formado para os adolescentes. E agora, também, atualmente, a gente está fazendo parte do projeto do FAC, Artes e Espetáculos. E a gente está, desde janeiro, a gente fez diversas oficinas, tanto de canto, como de música, e oficina também de palhaçaria. A gente pega um pouco dessa coisa da comédia del arte, em cena nós temos uma trupe de palhaços. E a gente fez todo um processo para a gente entender e trabalhar com essa coisa do clown e da palhaçaria. Foi bem interessante. Camila, e tu fazes o papel da vilã, não é? O que acontece? Surge uma vilã nessa história. Exatamente. Eu faço o papel da vilã, eu faço o papel da perversa, que vê esse resultado desse decreto da rainha como um absurdo e tem uma vontade extrema de tomar a coroa da rainha. Daí a gente vai descobrir se ela vai conseguir tomar essa coroa ou não. E o interessante, já que, como mencionou a Camila, tem essa trupe, tem esses palhaços que chegam ali para movimentar e bagunçar um pouco o reino da rainha e esses decretos. Conta para a gente um pouquinho como é que acontece essa dinâmica. Olha, eu não quero dar spoiler. O que eu posso dizer é, como a Camila já falou, que a rainha está cansada de tantas responsabilidades, então ela faz um decreto que o reino inteiro vira criança e aí acontecem muitas coisas interessantes, mas eu vou ficar por aí. O resto fica para o pessoal conferir no espetáculo. Eu não vou contar, conferir o espetáculo agora no final de semana, no Bruno Kiefer, então a gente está esperando vocês lá. Agora é dia 23 e 24, no final de semana seguinte, subsequente a este. É muito interessante que, como a gente já está passando nas escolas, é um projeto do FAC e essas duas apresentações fazem parte desse processo. Nós primeiro queremos levar o espetáculo para a escola para depois apresentar o teatro para esses adolescentes. E é muito interessante a chegada, tanto dos artistas como dos palhaços juntos nas escolas, tem sido muito enriquecedor e muito engraçado de ver esse primeiro contato com o teatro, que de muitos alunos foi o primeiro contato que eles tiveram com essa arte cênica. Você falou um pouquinho do texto original, do contexto em que foi criado, e a peça se propõe a convidar as pessoas a brincar, a levar a vida com mais leveza. Vocês observam isso, que falta um pouco disso, não é? As pessoas estão perdendo o lado lúdico no decorrer da vida? Vocês têm essa avaliação? Sim, e essa peça é para jovens e adultos, porque a gente não pode parar de brincar. Claro que temos responsabilidades e afazeres do dia a dia, mas a gente tem que tentar levar a vida mais leve e isso que a peça mostra. Então, é bem bacana. Camila, você comentaste que muitas vezes é o primeiro contato desses adolescentes com o espetáculo de teatro, com essa dinâmica de palco, plateia. É também um trabalho do Grupo Atrito de formação de plateia, de dar oportunidade para que essas pessoas tenham contato e adquiram gosto, possam apreciar também essa manifestação. É muito bom falar disso, porque a gente já trabalha há sete anos com teatro, com o Grupo Atrito formado, e todas as nossas peças são voltadas para esse público adolescente. A gente percebe que tem um vazio, digamos assim. Existem peças para jovens, para infanto-juvenil, mas, ao mesmo tempo, é difícil lidar com isso. Existem as peças infantis e as adultas. E daí a gente trabalha todas as peças. A gente já tem cinco espetáculos. Todos os nossos espetáculos são muito voltados para esse público adolescente. E tem sido enriquecedor fazer esse processo, esses trabalhos todos. E, nas escolas, quando a gente apresenta a peça, logo após, a gente faz um bate-papo com esses alunos, que ficam muito curiosos, querendo saber como foi feito o processo, o tempo de duração. Nós levamos seis meses para conseguir chegar nesse espetáculo. Então, a gente conversa muito sobre isso. E, depois, também a gente faz uma oficina com os alunos. Para eles terem esse primeiro contato, a gente faz, a Camila também, vários experimentos e oficinas com eles no processo também. A gente procura levar o lúdico. A gente procura muito levar o lúdico e essa coisa do brincar mesmo, trazer isso de volta. Porque, como eu disse, o grupo trabalha muito com peças para adolescentes, porque a gente tem vários professores, pessoas que estão nas escolas envolvidas com esses jovens. Então, eles conhecem, eles trabalham diretamente com... E, daí, eles ficam percebendo as faltas desses jovens. E, daí, esse projeto todo, o Reino Infante, Voltando a Brincar, ele é todo voltado para isso mesmo, para a gente conseguir trazer esse lúdico de volta. que, com a pandemia e com todas essas questões que existiram, que tiveram, fica um pouco afastado, fica um pouco longe. E vocês também se preocupam com a inclusão, porque vai haver a interpretação em libras também, para o público. Exatamente. A gente, como eu disse, a gente queria levar o teatro para a escola, mas, ao mesmo tempo, a gente quer também levar esse jovem ao teatro. E, para levar esse jovem ao teatro, a gente conta muito com essa coisa da acessibilidade. A entrada é franca também, não é? Exatamente. A entrada é franca, vai ser por retiradas de senhas, daí, na hora, no local mesmo. E é isso aí. Bom, quem quiser saber mais sobre o trabalho do Grupo Atrito, vocês têm o perfil no Instagram, que é o arroba Grupo Atrito. E, também, no YouTube, pode conferir o trabalho no canal do Grupo Atrito. Lembrando, então, agora, dias 23 e 24 de setembro, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Se tem esse final de semana, o seguinte, a partir de sábado. Muito obrigada, Jaque e Camila. Um prazer recebê-las e sucesso aí nessa trajetória do Grupo Atrito. Obrigada pela oportunidade. Isso. Bom, e agora é a vez da primeira participação musical aqui no programa. E quem vai tocar para a gente, é o Tiago Ramil, que faz o show do projeto Sereno Canto na próxima semana. Nós vamos agora de música. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. General, pequeno general, Quem te cantou, vovô, nago, nenê, vermelho, um guerreiro, um pequeno general, Pequeno general, quem te cantou, vovô, nago, nenê, no berço de um grande guerreiro general. Não tenho mario, sabe como é que é, sou pequeno demais, tal folha da Guiné, linha, agulha e nó, vovô sabe fazer, tragédia general. Um lanceiro, uma lei general, pequeno general, quem te contou, vovô, nago, nenê, vermelho, um guerreiro, pequeno general. Pequeno general, pequeno general, quem te cantou, vovô, nanô, nenê, no berço de um grande guerreiro general. Caracol na cabeça, cabeça doce e crespa, Criçar como um menino, menina é fortaleza, Forte como vovó, na voz do meu avô, Um lanceiro pequeno, um pequeno, nago, general, Pequeno general, quem te contou, vovô, nago, nenê, vermelho, um guerreiro, pequeno general. Pequeno general, pequeno general, quem te cantou, vovô, nanô, nenê, fez berço de um grande guerreiro, adormecer. Que lindo! E no próximo bloco a gente curte mais música e bate um papo com o Tiago Ramil. Tem também a agenda do Porto Alegre em cena. A gente já volta. E dormi E sonhei Com a mata verde antes do fogo E os animais cantando em coro E o sol nascendo entre os troncos No amanhecer da Amazônia E dormi E dormi E sonhei Com o céu azul antes da noite E os rios brotando em limpas fontes E os rios brotando em limpas fontes E os rios brotando em limpas fontes E o sol descendo no horizonte No entardecer da Amazônia E dormi E sonhei E sonhei Com a terra preta Antes da seca As largas folhas As largas folhas As frutas frescas E a lua plena e serena No anoitecer da Amazônia No anoitecer da Amazônia E sonhei Que encontrei Minha mãe Ela contou Que acompanhou Meu andar Por detrás da mata Da Da chuva Da chuva E sonhei Que encontrei Minha avó Ela Ela Mostrou Que eu Não Tava Só Porque cada Pinta Da A minha Pele É O mar De Nós Acordei E rugi Fui Fui Correndo Pela Mata Marcando A minha Caminhada Deixando Marcas E pegadas No coração No coração da Amazônia Vamos conversar agora com o Thiago Ramil. Ele faz o show de lançamento do projeto Sereno Canto no próximo dia 22 deste mês no Teatro São Pedro. Sereno Canto é um podcast que mescla música com contos, histórias e histórias. E temas folclóricos e temas folclóricos e aborda o sono, o acalento, não é, Thiago? Esse ato de cantar baixinho, de embalar, é isso? Seja bem-vindo à Estação Cultura. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse programa tão importante para a produção musical, para a produção artística aqui do Estado. Fico muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês sobre esse projeto que é o Sereno Canto, que é um projeto muito querido para mim. Projeto que começou lá em 2012, na época em que fiz a graduação em psicologia. Eu e o Raul Jung, meu parceiro, idealizador desse trabalho. Também psicólogo, também músico. E a gente começou ele lá no campo, na área do acolhimento institucional, que foi um espaço em que eu também atuei mais tarde, depois como psicólogo também. E foi assim, nos abraçou, foi um berço para a gente, apesar de a gente estar tratando de coisas relacionadas a esse momento do dormir. Enfim, agora a gente está num momento muito especial, depois de longos anos, de vários momentos que esse projeto passou, de estar podendo também lançá-lo de forma pública, ampliar um pouco esse alcance, essa abrangência desse trabalho, e poder celebrar isso num show, num espetáculo ali no Teatro São Pedro, com convidados especialíssimos, que nos honram muito de contar com a participação deles. Então, estou bem feliz com esse momento. Como é que vai ser o processo no palco? Porque é um podcast que tem já esse material consolidado, mas agora num espaço diferente, no palco, com a possibilidade de 3D, digamos assim, de contato com os músicos. Tu tens parcerias também com Dona Conceição, com a Guti Arramil. Sim. É um novo momento, de fato, poder levar, tornar esse trabalho um espetáculo. A gente, por muito tempo, circulou e fez atividades presenciais também nesses espaços, espaços de acolhimento institucional. Depois a gente também passou a trabalhar com educação infantil. E a gente sempre apresentou nesse formato, né? De histórias com canções. E, desde o início da pandemia ali, no momento em que a gente não pôde fazer as atividades presenciais, foi o momento em que a gente desenvolveu, digamos, esse formato, assim, que a gente nomeou de podcast, que são esses arquivos de áudio, assim. E, inicialmente, a gente trabalhou só com essa rede. Então, a gente produzia exclusivamente para as casas de acolhimento e para os espaços de educação infantil. E, ali, a gente produziu muitos, muitos episódios desses, né? Mas essas histórias eram histórias, assim, histórias mais clássicas, né? Então, a gente, como também não tinha o direito autoral dela, a gente também não publicou esse material. Mas foram, assim, 35, eu gosto de dizer, porque eu acho que foi um número bem expressivo e algo que também nos ajudou a ir desenvolvendo esse formato para chegar nesse momento, né? E poder lançar, então, de forma pública, nesse ano, esses sete episódios com esses convidados. Então, tem esse plus, assim, de trazer convidados com histórias inéditas e autorais, né? Na sua maioria. E a gente ter essa possibilidade de poder compor canções inspiradas nisso, assim. E que tipo de histórias? Dá uma ideia, assim, para a gente ter uma noção, né? O que é que traz, assim, um podcast e como é que vocês trazem também para o palco? Então, as histórias, né? A gente fez a curadoria, eu fiz junto com a Georgia de Macedo, que é uma bailarina e antropóloga aqui, né, também, atuante aqui na cidade. E a gente pensou muito nessa escolha dos convidados, que eles pudessem trazer também essa... Expressar essa diversidade cultural que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Que, às vezes, se confunde um pouco. A gente acha que tudo que é produzido aqui é desse viés mais regionalista. E a gente tem muitas expressões distintas aqui. Então, as histórias, elas refletem muito, eu acho, a trajetória de cada convidado, né? Então, assim, a gente tem histórias, duas histórias contadas nas línguas, né? Em Caingang e em Biaguarani, que são povos originários aqui do estado. Que foi uma vontade que a gente teve, assim, de fato, trazer as histórias contadas, né? Nas suas línguas mesmo. E a gente ter esse contato com uma língua que a gente deveria estar mais familiarizado, né? Dado o fato deles estarem aqui antes da gente. Mas isso eu acho que reflete muito, assim, o que cada história traz, né? Essa... Essa memória. Porque o acalanto, a contação de história nesse lugar, né? No canto... Do lado da cama ali, do lado do travesseiro. Ele tem, além do universo da história em si, Ele tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a transmissão de valores, né? Então, a gente, quando lembra, né? De pequeno, assim, ouvindo a história de alguém, a gente lembra quanto nos emprestavam ali valores também com essas histórias. Então, acho que isso é uma marca de cada história, assim, né? Mas a gente buscou também ter uma diversidade. Então, por exemplo, essa música que eu toquei agora, recentemente, né? Que chamo de Amazônia. Ela é uma história contada pelo Pedro, que é um dramaturgo. E que escreveu esse texto por uma peça de teatro. Uma peça bem conhecida. Está chamada Amazônia. Feita pelo projeto Gompa. E que traz um pouco essa trajetória de uma onça pelo campo, né? Pela Amazônia. Fala um pouco das queimadas, mas, ao mesmo tempo, encontra uma trajetória sua, né? A primeira história dessa série foi uma história que eu... Foi a minha primeira história escrita, assim, junto com o Raul, meu parceiro. Então, a gente buscou fazer uma história também que refletisse um pouco o caminhar do próprio projeto, de uma maneira metafórica, né? Então, cada uma traz um pouco do seu universo. Todas elas, assim, contadas num tom mais sussurrado, num ritmo mais lento. Que foram sempre algumas direções que a gente convidou, né? Convidou os convidados, convidou os contadores a abordar, assim, de uma maneira um pouco mais sutil. Que fosse, assim, com um ritmo que convidasse para o serenar, para dormir, assim. Então, um pouco disso. Que legal. Tiago, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Com certeza vai estar lindo agora, no dia 22, o show Sereno Canto, que acontece ali no Teatro São Pedro, a partir das 8 horas da noite. Teatro São Pedro, no centro ali, Coração de Porto Alegre. Ingressos gratuitos na recepção do multipalco, né? É importante lembrar, das 13h30 até as 18h. Então, ali no turno da tarde, mais detalhes também pelo Instagram do projeto, que é o arroba projeto Sereno Canto, ou ainda no canal do YouTube do Sereno Canto, ou ainda também, não vai faltar a oportunidade do pessoal conferir, no site www.serenocanto.com.br. Muito obrigada, Tiago. Eu que agradeço. E só para não deixar de dizer, tem outros dois pontos também, que é a Moa Cafeteria e o Fermentador Poa. Então, assim, são duas possibilidades também de retirada dos ingressos. E eu não acabei não te respondendo sobre o show, o que eu acho que é legal de falar rapidinho. Que, assim, vão estar todos esses convidados comigo no palco. Todos eles vão contar um pouquinho dessas histórias. E eu vou acompanhando eles com o violão, por hora com a viola. E aí, no fim das histórias, eu canto as canções, bem no formato que é os podcasts mesmo. Então, acho que vai ser um momento muito bonito, muito especial para o projeto. Então, reforço o convite também para todo mundo vir junto com a gente nessa noite. Vai ser uma noite bem marcante aqui para o Sereno Cantos. Bacana. Vale a pena conferir no dia 22. Obrigada mais uma vez, Tiago, que daqui a pouquinho toca mais para a gente. Na nossa agenda cultural, a gente traz mais atrações do Porto Alegre em cena. Tem duas dicas de espetáculos gratuitos e uma voltada para bebês. Diretamente de Santa Catarina, o festival recebe frágil. Ou essa dança é 30 minutos mais longa do que poderia ser para competir. O espetáculo está em cartaz nesta sexta e sábado, às sete e meia da noite. E vai contar com bate-papo com o grupo após as duas apresentações. A dança de Letícia Souza se propõe a fazer questionamentos. A direção é de Anderson do Carmo. Teatro de bonecos gigantes, poesia, música. Assim é o espetáculo de rua na trilha das andarilhas, do núcleo de teatro de animação do Quilombo do Sopapo. As andarilhas são figuras femininas gigantes que cantam as lutas, as alegrias e os desafios das comunidades periféricas. O espetáculo, performado em gira, vai ser apresentado no Parque da Redenção, neste sábado, às cinco da tarde. Chuá Descobertas na Água é um espetáculo pensado para os bebês. As brincadeiras com água estão no centro do processo de criação, com a utilização de recipientes ora vazios, ora cheios. Propõe um jogo de descobertas visuais e sonoras no espaço teatral. O espetáculo vai ser às quatro da tarde, neste domingo, na Sala Álvaro Moreira. É recomendado levar roupa para os bebês para o caso de interação com a água. Está aí, ótimas dicas para o final de semana. E a Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. Fique agora com mais uma música do Tiago Ramil. Até segunda-feira. Tchau, tchau. 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 Aurora Raios de luz Nascem devagar Vão pintando o céu Depois que o luar Passar